E a dica de hoje é pizza sem trigo feita na frigideira. Qual que é a base da nossa pizza? Linguiça toscana. Eu tô aqui fritando a linguiça toscana numa frigideira bem quente e aí eu vou virar ela quando tiver bem fritinha. Eu vou colocar o queijo, mussarela, o tomate e o orégano. E a nossa pizza vai ficar maravilhosa. Tá aqui, gente, parte da nossa pizza pronta. Coloquei no fogo baixo, eu tampei pra fritar bem fritinho, né? Porque carne de porco, a linguiça toscana, sem pele, tá? Você faz um hambúrguer grandão com ela, põe na frigideira lá, deixa fritar bem e agora eu vou finalizar. Gente, tá aqui nossa pizza de frigideira sem trigo, maravilhosa. Façam, façam porque é muito boa. Uma delícia. E aí E aí